Uma dúvida que sempre surge quando você vai construir um carro de overlanding é começar pela suspensão ou terminar pela suspensão? Isso é uma coisa que não tem uma regra. Eu decidi terminar pela suspensão porque eu já saberia qual seria o peso final do carro, aproximado, eu não cheguei a pesar nele, mas eu calculo que em viagem eu vou ter cerca de 600 kg extra no carro, contando os dois passageiros, tanque de água de 80 litros feito em inox, geladeira, armários, bagagem de viagem normal, roupa, equipamento de camping, comida. Acredito que bata ali em torno de um 600, barraca de teto que é pesado pra caramba. Acredito que bata ali nos 600, 600 e poucos quilos. Por então, agora eu já sei o que fazer com a minha suspensão, porque eu vou fazer tudo que eu quiser de adaptação baseado nesse peso. Bom, chegada a hora de mexer na suspensão, eu optei pelo uso de molas da marca OME, Old Man & New, australiana. Essa é a traseira, essa é a dianteira. Na dianteira eu optei por Heavy Dutch e atrás Medium Dutch, as duas com lift de 2 polegadas. Por que eu escolhi molas mais duras? O primeiro objetivo de todos é diminuir a rolagem do carro, que aumentou demais com a instalação da barraca de teto e com aumento de carga no carro. Rolagem de carroceria, sabe quando você entra na curva e o carro dá aquela deitada na carroceria, que parece que vai tombar? Isso é rolagem de carroceria. E com molas mais duras, você consegue diminuir bastante esse tipo de efeito. O lift de 2 polegadas eu escolhi porque eu acho a estética bem mais legal nos carros de off-road que são mais altos, maiores. E além do fato de melhorar todos esses aspectos da rolagem, ângulo de entrada, ângulo de saída e tal, se você está com o carro muito pesado para o tipo de mola que você está usando, quando você freia, a frente tende a afundar demais também na entrada de curva. E o carro também tende a empinar quando você está arrancando. Que não é o caso do Defender, que não tem muito arranque, né? Mas os princípios da mola são esses, basicamente. O papel da mola nada mais é que sustentar o carro, sustentar a carroceria do carro. Então, todo o peso do carro está em cima das molas e tudo que você leva no seu carro, tudo de equipamento que você tem, também está em cima da mola. Por isso, se eu estou rodando com muito mais carga hoje em dia do que o normal do Defender, não é só a minha mala e a da minha mulher, tem um monte de equipamento dentro, um monte de coisas, é essencial que eu melhore a suspensão do meu carro para que o carro tenha um bom desempenho. Eu chego a dizer que acho que é impossível um carro de Overland ser considerado um bom carro se ele não tiver uma boa suspensão. Fazer body lift, que é só levantar a suspensão como eu vou fazer, colocar uma mola maior, trocar o amortecedor e tudo mais, não melhora o vão livre do carro em relação ao solo, porque o eixo continua na mesma altura. Se você quiser melhorar o vão livre do solo do seu carro, você tem que aumentar o conjunto roda-pneu para aumentar o diâmetro dela, ou então instalar um eixo com portal, mas aí, cara, vende rim, fígado, vende tudo, porque vai gastar muito dinheiro. Mas lembrando que lift de suspensão não aumenta o vão livre, beleza? Outra coisa que tem que ser considerada também é que quando você faz um lift de 2 polegadas do seu carro, o eixo de gravidade dele aumenta. Então, se você mantém a rigidez das molas, ou só coloca um calço e as molas continuam iguais no seu carro, com a mesma rigidez, com a mesma taxa de compressão, seu carro vai ficar mais instável e vai piorar a dirigibilidade dele. Isso é inevitável, não existe outra forma de acontecer. Mesmo as molas, mais altura, menos estabilidade. Inclusive, carro que tem controle de estabilidade, controle de tração, quando você faz lift, a luz pisca muito mais em curva e no dia a dia. Então, leve isso em consideração. Uma coisa que eu vou colocar nas molas traseiras, se der certo, ainda não sei se vai dar muito certo, são esses anéis aqui, que são uns calços, que você coloca na parte superior da mola. Ele é da Discovery 2, vou deixar o Part Number dele aqui. E ele serve para absorver o impacto da mola com a carroceria do carro. E tem um outro detalhe, ele deve ter, sei lá, uns 10 milímetros, mais ou menos. 12 milímetros, no máximo, no máximo. Eu quero que ele sirva para manter aquela farejadinha característica da Defender, sabe? Muita gente, quando faz lift, tira isso. Porque coloca as molas iguais e o carro fica na horizontal. Se você olhar aqui, principalmente nessa linha do carro aqui, parece que a câmera está torta, mas é o Defender que é torto. Ele é mais alto desse lado aqui do que desse. Isso que é farejar, ele dá aquela baixadinha na frente. Isso aqui é só para garantir que vai ter esse desniveuzinho. E para absorver impacto, né? Mas vamos ver se vai dar certo. Quanto aos amortecedores, depois de pesquisar, estudar o que eu precisava, conversar com quem usa e faz o mesmo uso que eu, eu optei pelos da marca Offshocks. Offshocks é uma fabricante nacional. Isso já me despertou interesse, porque eu gosto sempre de dar preferência para coisa nacional e estimular coisa nacional. Tanto que o site do Global Overlanding, eu fiz questão que fosse um viajante ainda por cima. Eu pesquisei bastante com gente que faz expedição constantemente, tipo o André da Guará Expedições. E ele elogiou, falou que está usando há quatro anos com o carro carregado, não sei quantas vezes para os Andes e tal, e o negócio está inteiro e firme lá com ele. A Offshocks faz amortecedores, tanto normais, para você só substituir o original do seu carro, como faz amortecedores para competição de off-road, desde carro para, sei lá, Overlanding para carro de Rally dos Sertões, já ganhou Rally dos Sertões diversas vezes, aqueles jipes gigantescos de rock crawling, fazem projeto específico para você, é muito legal a empresa, vale a pena entrar no site lá e dar uma olhada. Eu gostei bastante deles e do atendimento deles, e agora que eu estou com o produto em mãos, parece ser muito bom mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção desses amortecedores, quando eu comecei a pesquisar, é que eles têm até cinco anos de garantia, que é bom para um carro que vai judiar, né, entre aspas. Eles são recalibráveis, se você não gostar do ajuste e tal, deles você manda lá, fala como é que você quer e eles recalibram. Ou se você mudar o setup do seu carro, vamos supor que você comprou e não tinha barraca de teto, não tinha tanque d'água, não tinha nada, agora você tem. Você pega o amortecedor e manda para eles, eles recalibram de acordo com a sua nova necessidade. Esse modelo aqui, que foi o que eu optei por ele, é o FX5. Eles têm diversos outros modelos lá de amortecedores. Inclusive para diversas marcas. Tem para Mitsubishi, tem para Toyota, tem para Chevrolet, tem para Willys, tem tudo que você imaginar lá tem. É só procurar lá e falar com eles. Esse aqui é o FX5, que é um amortecedor do tipo monotubo, que tem um desempenho superior aos normais, que são bitubo. Inclusive tem bons amortecedores bitubo, mas comparando bitubo e monotubo, o monotubo tem um funcionamento bem superior. Ele tem uma carga de nitrogênio, que evita que o óleo do amortecedor faça bolhas por superaquecimento ou por excesso de uso. E cavite, que atrapalha o funcionamento dele. Principalmente em costelas, quando superaquece o amortecedor por excesso de movimento. Se você quiser, você entra em contato com... Isso eu achei fantástico também. Você entra em contato com o pessoal do Offshocks e fala qual é o teu projeto. Eu entrei em contato com eles e falei tem um Defender 110, vou usar para Overland, vou carregar tantos quilos de carga nele, ele pesa tanto. E eu queria alcançar o resultado tal. O carro ficasse mais firme e menos rolagem de carroceria. Eles vão lá, eles montam o amortecedor para você com foco nesses resultados. E ele vem personalizado para o setup que você tem de carro e de uso que você quer fazer. Ainda não usei o meu, mas como eu disse, pessoas com as quais eu conversei que usam o carro para Overland e fizeram isso, elogiaram muito o resultado da dirigibilidade do carro. E além disso, como eu vou colocar a mola de 2 polegadas, um lift de 2 polegadas, os amortecedores originais não poderiam mais ser usados. Porque essa parte aqui que comprime e expande dos originais, como tem 2 lift a mais, ia ficar dando final de curso a hora que abrisse toda vez, passando em lombada, passando em um buraquinho, até quebrar. E quebra mesmo. Então, o legal é que o Offshox já faz para quem quer colocar lift no carro também. Então, ele já é maior o curso. Então, eu não vou precisar furar o chassi do carro para colocar reposicionador, não vou ter que fazer nenhuma gambiarra. Eu vou tirar o amortecedor original, colocar esse nos mesmos suportes de sustentação dele ali, de instalação dele, e a mola que vai subir. Porque ele tem o curso longo aqui que permite esse aumento da mola. O papel do amortecedor é tornar a compressão e a expansão da mola que sustenta os carros, progressiva. Sem amortecedores, se você tirar os amortecedores do carro e passar no buraco, o carro vai fazer aquele movimento de mola, que vai, sabe, diminuindo, meio landal, faz esse movimento. O amortecedor torna esse movimento de compressão e de expansão das molas progressivo, de acordo com a pressão que está aqui nele, a calibragem dele. Aliás, um jeito de ver se o seu amortecedor ainda está trabalhando, se ele está funcionando, se você está desconfiado, por exemplo, que o amortecedor aqui está com problema, você balança a frente do carro, ele tem que descer, subir e parar. Se ele fizer um movimento assim, ele está com problema, está estourado, não está trabalhando mais. Hora de trocar. Mas voltando ao amortecedor. Um amortecedor com mais carga nas molas e mais progressivo, que tem a maior progressividade de expansão e de compressão, vai aumentar muito a dirigibilidade do carro. Agora, não adianta entulhar o carro de coisa e achar que colocar a mola mais dura e o amortecedor com uma baita pressão vai resolver o problema, porque não vai. Você vai gerar um baita estresse sobre o sistema de suspensão e todos os apoios do pino aqui, a base do amortecedor no carro. Então, tem limite. Lógico que existe uma equação, uma curva de melhoria. Então, trabalhe no sentido de ter coisas pouco pesadas no carro, mas sempre vai ter peso, porque você tem que levar uma grande quantidade de coisa. Mas não adianta jogar tudo na conta do amortecedor e da mola. Construa o carro com critérios para que ele tenha um resultado final leve. E esse lance de querer deixar o mais duro possível também, para evitar rolagem de carroceria, todas essas coisas, também tem uma curva de qualidade. Quanto mais duro você deixar, tanto a mola como a carga do amortecedor, menos o carro vai flexionar. Então, principalmente nos de eixo rígido, menos o eixo vai trabalhar. É comum, muito comum, ver troller, que os caras mexem bastante, Wrangler, que os caras adoram deixar gigantesco. Você pega aqueles tudo mexidão, com pneu 35, 37, ele está lindo para o Instagram, mas você coloca ele na trilha ou na pista, o carro é duro, parece um toco andando na pista, não flexiona nada. Já vi diversas vezes, em eventos da Jeep, o Wrangler original andando muito melhor na pista do que aqueles todos modificados. os caras querem ter a suspensão tão grande, tão elevada, com pneus tão grandes, que o carro tem que ficar totalmente rígido, se não você passa de 60 km por hora, o carro desgoverna, de tão instável que fica. Então, tem que pensar nisso. Não é só ir deixando cada vez mais duro, que o carro vai ficar melhor. Só lembrando que o lift que eu estou fazendo, é um lift pequeno, de duas polegadas. Só que se você for fazer lifts maiores, carro é conjunto. Mexeu muito numa coisa, você vai ter que começar a mexer em outras. Isso é inevitável. Então, vai ter que regular o ângulo de caster. Começou a levar 3, 4, 5 polegadas, sei lá quanto você quer levar, tem que lembrar que tem que mexer nos cabos de freio, de ABS, cabo elétrico, cabo de freio de mão. Então, calma lá, né? Não é só trocar a suspensão e sair andando. Então, vou mexer agora na suspensão, vou fazer a troca. Acho que vai ser um trabalho bem suado, que está um calor pra caramba aqui. Quem conhece a região de Ribeirão sabe que aqui é um calor desgraçado. Então, vamos lá. Para ter uma suspensão nova, esse é o de menos, né? Até mais. Já, já eu volto com o resultado. Enfim, suspensão instalada. Dá um baita trabalho, cara. É um trabalho cansativo, de força, de sujeira, velho. É muito sujo. Isso que eu já lavei a mão, mas não sai. Mas, puta, gostei muito do resultado. Muito mesmo. Eu tirei umas medidas, tal. Fiz algumas imagens de antes e depois, que vocês devem estar vendo aí, já. Teve o ganho de altura que eu queria. Deu entre 4 e 4,5, juntando traseira, frente e tal. Gostei demais. Esteticamente, ficou muito bom. Aliás, falando em ganho de altura, medidas de altura, presta atenção se você for instalar a sua nas molas da frente. As molas têm tamanho diferente, sendo que a do lado esquerdo, ou do lado do motorista, é a maior. Já saí fazer uns testes com o carro de asfalto e de terra. No asfalto, o ganho é absurdo para entrar em rotatória, entrar em curva. A rolagem de carroceria diminuiu demais, demais mesmo. O carro anda muito mais em pé. Para desviar, assim, também dei umas desviadas, tal. O carro fica muito mais seguro, muito mais estável. Fiz um off-road aqui perto, também, na terra, por aqui, trepida bastante. Tem um monte de costela aqui. O carro se comportou legal, também continua lendo a terra, está flexionando como deveria. Então, eu curti demais, demais mesmo. Agora, é fazer um teste de longo prazo, para ver como que o amortecedor vai se comportar, como é que vai ficar esse setup de mola e tudo mais. E ele carregadíssimo, né? Porque agora está com água no tanque, está com umas coisas pesadas já nele, mas não está totalmente carregado. E o bom é que agora, no começo do mês, eu já vou viajar. Vou fazer uma viagem longa com ele, pelo Brasil, pelo sul do Brasil. Então, eu vou poder testar. Vai ter bastante off-road, bastante asfalto, pedra-hada lá do Santa Catarina, que tem um monte, né? Vou andar na areia do cassino também. Então, vai dar para testar bastante. E mais para frente, eu faço um vídeo de teste. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalhão fazer, é um trabalho complicado, ainda mais filmando. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar aí e compartilhe com seus amigos. Beleza? Vamos viajar que o mundo é nosso. Falou!